Essa vai especialmente Essa vai especialmente Essa vai especialmente Para toda mulher fiel que tá no baile presente Quem é fiel levanta a mão e grita Eu! Quem é fiel? Ó, tá do lado do amigo, demorou Mesmo passando o Reinaldo Janiquini Não pode olhar não Tem que ser fiel Quem é fiel até o ponto levanta a mão e grita Eu! Se tu é a mina fiel, valeu o maior orgulho Mas se mexer com as amantes, tô comprando esse barulho Se liga no meu papo, que é tão interessante O homem que é verdade Tem que ter um amante Tem que ter, tem que ter Tem que ter, tem que ter Tem que ter um amante Tem que ter, tem que ter Tem que ter um amante Tem que ter, tem que ter Tem que ter um amante Tem que ter, tem que ter Tem que ter um amante Tem que ter, tem que ter Tem que ter um amante O baile tá no taco, a chapa tá bebendo Se tem mulher casada, é orosa e eu tô correndo E para a gatinha, um papo interessante Tu tem que ser fiel e ao tempo o tempo ser amante Tem que ter, tem que ter Tem que ter, tem que ter, tem que ter Tem que ter, tem que ter, tem que ter 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 Obrigado.